Fala pessoal, aqui quem fala é o Alvar e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance do Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Fala pessoal, essa aqui é o X-Bet, a casa de apostas mais famosa do mundo. Clica no link do comentário fixado que eu vou deixar pra vocês. E utilize o meu cupom DEPRESSÃO que com ele você se registra. E o melhor, o seu primeiro depósito lá na plataforma será automaticamente dobrado. É uma grande oportunidade pra você apostar em dezenas de esportes que tem aqui na 1X-Bet. E principalmente o torneio mais importante que é a Copa do Mundo. Você pode apostar nas partidas e também quem será o campeão dessa bagaça. Aproveita que uma oportunidade tão boa como essa é difícil de ver. E lembre-se, jogue com muita responsabilidade. Como é que vocês trouxeram o Vitor Rocha? Na verdade o Vitor Rocha partiu do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha interesse em dois jogadores nossos emprestados. Tinha uma disputa ali com outras equipes da Série B e uma da Série A. Eu lembro que o Bahia estava muito forte em um dos jogadores. E o Cruzeiro falou, uma hora lá eu tinha encontrado com o Ronaldo uns 20 dias antes em Madri. Ele e o Paulo André. E eu elogiei muito ali o Vitor Rocha pra eles. Que eu acho um fenômeno. Continuo achando que tem potencial pra ser um dos grandes jogadores aí do Brasil e do mundo. E ali ele ligou e falou, deixa eu fazer o seguinte. Eu não tenho condição de comprar o jogador, mas me compra o Vitor Rocha. Eu falei, Ronaldo. Há 30 dias atrás você me disse que era 10 milhões de euros. Eu falei, não, é o seguinte. Eu tenho um negócio aqui pra transfer banca, aquelas coisas lá. Me paga 40 milhões e me empresta os jogadores. Eu falei, ó, vou levar pro presidente Petralha. 40 milhões ali, a gente fez uma conta ali. Dava o quê? Uns 8 milhões de euros mais ou menos. Falei, acho muito, mas vou conversar com o presidente Petralha. Você divide e tal. Isso eu, ele e o Paulo André no telefone. Sim. Peguei pro presidente, o presidente falou assim. Alexandre, eu não pago 40, mas eu pago alguma coisa dividida ali. Vamos fazer o seguinte, liga aí, vê se o menino quer vir, né? Liguei pro empresário do jogador, falei, olha, tava conversando com o Ronaldo. Tô com a intenção de trazer o menino pra cá. O empresário conhece bastante. Ele falou assim, não, vou, vamos sim. Deixa eu ligar pro menino. Ligou pro menino, me entonou. O menino falou que vai. Beleza, só que é o seguinte, Alexandre. Não paga 40. Por quê? A multa é 24? Porra. Peguei o telefone, liguei pro Ronaldo. Falei, Ronaldo, a multa é 24. Não, não é. O cara me mandou o contrato. A multa é 24. Não, mas nós estamos trabalhando, aí não é acordo. Falei, Ronaldo, como é que eu vou pagar mais do que a multa? Eu sei que ficou chateado, rolou aquele negócio. Até disse depois com o Paulo André, com o Paulo Ronaldo. Pô, o Ronaldo, quando tava no Barcelona e foi pro Inter de Milão, ele pagou a multa. Isso é contrato, é da vida. Eu fiz o negócio. Eu paguei a multa, rigorosamente. Depositamos a 24 milhões. E emprestamos jogadores. Eu fiz até mais do que os dois depois. E super aberto aqui a relação nossa. Cruzeiro vinha de um ano, 2011, quase caiu. Eu cheguei no Cruzeiro em abril, março, abril de 2012. Foi um ano muito difícil. Contratamos o Celso Rode pra não cair. E ficamos em oitavo, que foi excelente. Ali nós começamos a trazer uma base. E aí com jogadores mais experientes. O time não cair mesmo. E ali em 2012, vieram o Tinga, vieram o Ceará, o Borges. Eu me lembro que é agora. Ok? Base. 2013, quando a gente faz uma reformulação muito grande. E aí fomos buscar esse tipo de jogador jovem, com potencial. Podia dar certo, podia dar errado. Porque nós já tínhamos ali os medalhões, vamos chamar assim. E já tinha o sub-20. Mike, que tá no Palmeiras. Alisson, que tá no São Paulo. Lucas Silva, que nós vendemos pro Real Madrid, tá no Grêmio. Então já tinha uma base, já tinha aqui. Mas o meio já tava muito desgastado. Precisava sair. Eram 12, 13 que saíram. Então a gente precisava ir no mercado trazer 12, 13. E a gente foi no mercado. E aí vieram os Milton, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, enfim, etc. E deu a liga. O ambiente. Você sabe muito bem, o ambiente, principalmente no futebol brasileiro, é 70%. Na Europa é menos. Mas no Brasil, o ambiente é 70%. O que que aconteceu? Perdemos o campeonato mineiro pro Atlético. Aquele Atlético, Ronaldinho Gaúcho, Bernardo, jogo, puta Atlético. E na final, tomamos 3x0 em dependência, ganhamos 2x0 em casa, por causa de um gol, não fomos campeão. Mas ali já deu pra ver que tinha um time competitivo pra cacete. E o meu time era... Tinha os meninos, mas por exemplo, o Goulart, ele era a reserva do Diego Souza no início do ano. Diego Souza que hoje tá no Grêmio. Nós estamos falando em 2003. Nós estamos falando quase 10 anos atrás. Diego Souza foi também um grandão que foi contratado. Ele saiu da Arábia, que eles não estavam recebendo. Peguei ele de oportunidade, pagando sua salária. E ali, o que que aconteceu naquele time? Nós começamos as 5 primeiras rodadas. Bem, tava em 2ª e 3ª. Mas oscilando ainda, ganhamos o primeiro jogo de 5x0 no Goiás. Mas depois perdemos pro Botafogo. Depois tomamos 1x0, não lembro de quem. Depois empatamos com a Catarina Paranaense, aqui dentro, aqui em Curitiba. Bem, enfim, oscilando que era o normal. 2013 não era pra ele. O pensamento era pensar em, talvez, uma Libertadores. E acabando campeão, né? Como é que é as coisas, né? Márcio, o que que aconteceu, Cleber? Sexta rodada do campeonato do Brasil. Sexta ou sétima rodada. Cruzeiro e Náutico, Mineirão. A gente já é em 2ª ou 3ª. O time já é bem em Granada. Um dia antes, me liga o Eduardo Urano. Fala, falou assim comigo. Ali, eu tenho uma proposta do Diego Souza. O Diego Souza tinha 6 meses que tava no clube. A gente levou ele de graça. Puta, o Diego quer ir, cara. De todo jeito. É pro metalista da Ucrânia. 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. Puta, eu falei, puta, cara. E o Cruzeiro... E eu tinha um acordo com ele que era 6x6. Porque ele fez de graça. Não gastei nada por ele. Dois dias antes, culpa. Segunda-feira, o jogo era 4. Fui pro Rio. E o Cruzeiro precisava de ir. Claro, todo ciclo precisa. E o Diego queria não ir. O Diego falou, porra, não tem jeito. Meu salário aqui não dá. Eu fiquei dois anos na Arábia. Não ganhei de ir lá. Bá, bá, bá. Toma na Justiça, aquela coisa toda. Fui pro Rio. Sentei no escritório do Urano. Falei, puta, liguei pro presidente. Presidente, vai entrar 3 milhões de euros. Já tinha ali. Pô, o Gulá tem que jogar. Mas o Diego sustentava, sabe? Tem hora que a gente tem que lembrar das coisas. O Évito Ribeiro era o Évito Ribeiro, menino do Curitiba. Gulá era o Gulá, que foi dispensado o Inter. Tava no Goiás. Então, o que aconteceu ali? Fizemos um acordo. Ali até, pra bater o martelo, eu entrei no site ali do metalista. Vi o Willian, bigode, lembra? E ali eu falei, ó, a cor tá feita com uma condição. Tem que vir o Willian pro empréstimo. Porra. E era do Urã o Willian. Foi bom. E o Urã, pô, então vamos fazer. Aí ligou, o metalista não queria. Demorou um dia pra ceder o Willian pra nós. Foi ótimo, tecnicamente. Tecnicamente. Mas a gente não sabia. O Willian era outro garoto. O Willian tinha feito no Corinthians. Mano que sabe tudo de Corinthians. Não sei nem se o Willian era titular absoluto no Corinthians. Quando foi vendido por metalista. Não. Então era um garoto. Era um garoto. O que aconteceu, Cleber? Olha a loucura que eu vou falar. Mas os loucos, às vezes, têm essas visões. Então, a loucura que vem um pouquinho na cabeça da gente é a coisa mais certa do mundo. Ganhamos do Náutico, sem o Diego Souza. Era o primeiro jogo sem o Diego Souza, por 3x0. Chegamos à primeira posição, ao segundo campeonato brasileiro e a torcida toda em festa. Presidente em festa. Pô, o time é bom pra caramba. Eu lembro que se fosse hoje. Eu fiquei lá no camarote, sozinho, olhando pro teto e falando o seguinte. Meu Deus, eu tô fodido. O que que eu fiz? Mas por quê? Falei, gente, eu perdi o cara que tomava porrada. O Goulart não era o Goulart. Eu vi 3x0, o Everton Ribeiro reou um passo, é tossido. E o Everton Ribeiro é um menino. Eu vi o Goulart perdendo um gol e é um menino. Como é que esses caras vão reagir que agora não tem um cara pra tomar porrada? Olha que loucura. Eu vi, eu vi na cara. Eu falei, gente, eu preciso ter alguma coisa. Puta, mexi no mercado. Apareceu o nome do Júlio. Peguei um aviãozinho. Fui lá na Europa. O salário dele foi alto por quê? Porque tinha que pagar 2 milhão e meio de euros pro Marbella. Como é que chamava o time dele? Ah, esqueci. Málaga? Esqueci. Bem, não importa aqui agora. E aí a gente dividiu, acordado, presidente autorizando, financeiro, esses 2 milhão e meio no contrato desde dois anos. E Júlio, desculpa, Kleber, o Júlio veio pra ter esse papel. Pra jogar bola, óbvio, pra jogar bola, fazer o que ele sabia. Mas pra tomar as pancadas pros meninos aparecerem, amigo. Então, o dinheiro que, entre aspas, foi investido nele, voltou com o Júlio e coerção. Porque eu te afirmo que quando ele não jogava e o Cruzeiro perdia, era o Júlio no banco de reserva, que é, porra, ganha pra caralho e não tá jogando. Mas o Goulart errava e ninguém falava nada. O Everton Ribeiro errava e ninguém falava nada. Quando foi campeão, já não precisava mais do Júlio Batista. Aí os caras foram convocados pra seleção. Tem hora que você precisa ter umas coisas dessas pra crescer os seus meninos. Então, o Júlio, eu precisava de um cara pra chamar aquilo. Obviamente, jogar também. E eles, no 2003, ajudou muito a ser campeão. Se você pegar, fez gols decisivos, assumiu a responsabilidade, tomou as pancadas. Talvez seria no Everton do Ricardo Goulart. Talvez seria no Everton Ribeiro. Talvez seria no Alisson. Ele absorvia as pancadas. E nós fomos campeões e deu tudo certo. Certo ou errado, foi isso. Você já viu contratação pra tomar porrada? Beija. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário? Trabalhar de onde você quiser? E, principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance.